Mãe Charles pensa de vitória pra você, ele vai liberar anjos para te ajudar, sobe voz, sobe voz Se você crer, você vai ver a glória de Deus em cima de que está na vida da tua família Bom dia, com o programa Live da Madrugada com Pablo Reis e o programa Clamou pela Família Temos a honra de entrar agora na tua casa e dizer que Jesus salva, liberta, cura e batiza com o Espírito Santo Ele que tem poder de restaurar, curar, transformar e te fazer uma nova criatura Louvado seja Deus, eu nasci pra te abençoar Vamos para a meditação da palavra de Deus que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Hoje nós estamos dando a sequência de mensagens no livro de Salmos E hoje o Salmo 56 O conforto na perseguição Você já pensou, o conforto na perseguição Você sabia que Deus dá conforto a gente na hora da perseguição? Se você não sabia disso, eu vou te mostrar hoje dentro dessa palavra O versículo começa assim Ele Ele retrata que Deus estava protegendo ele Confortando ele na hora da perseguição No versículo 8 ele diz Contar-se os meus passos quando sofri perseguição Recolheste as minhas lágrimas no teu odre Estão elas escritas no teu livro No dia em que eu te invocar Baterão em retirada os meus inimigos Bensei Deus que é por mim E aí adiante diz assim Neste Deus ponho a minha confiança E nada temerei O que me pode fazer o homem Davi diz assim O Senhor conta meus passos O Senhor recolhe as minhas lágrimas Na hora da perseguição Ele conforta Eu e você Quando estamos sendo perseguidos Quando estamos sendo Injuriados Quando estamos sendo Humilhados Deus diz assim Eu vou contar os teus passos Eu vou recolher as tuas lágrimas Amigo olha aqui dentro dos meus olhos Ele vai recolher as tuas lágrimas Ele vai contar os teus passos Porque ele é Deus Ele é Deus Você que está tomando taja preta Você que está sem dormir nesta hora Olha eu tenho um Deus que vai mudar a sua história Eu tenho um Deus que vai mudar a sua vida É um Deus que recolhe até as lágrimas Dos nossos olhos E conta os nossos passos Para que nós não venhamos Nos cair Escorregar Resvalar Em pedras Coloca a sua mão Nas minhas mãos E diga Senhor Jesus Me liberta Recolhe as minhas lágrimas Conta os meus passos Porque os homens querem me destruir O sono quer me destruir A depressão quer me destruir Mas no nome do Senhor Jesus Eu tomo posse nesta hora Em nome do Senhor Jesus Beba da água E diga comigo Graças a Deus Mercado dos frutos no mar É box Crispe da paz Boca 11 Trabalhamos com todo tipo de frutos no mar Cicatado, mariscada, batejo vermelho do mar Toda espécie de peixe Presco do dia e da hora Compareçam e apareçam Deus abençoe-nos Tempero da graça Box 63 Ficamos localizado no mercado do peixe Trabalhamos com todos os tipos de temperos e especiarias Para deixar seu prato ainda mais saboroso Pra dar a graça A alimentação Adelida do meu Se meu corpo Deve ver o reino Vai depender agora Todo mal Da glória Da planta Dos cés Da planta Da tapidade Da nossa Seja eu repreendo agora todo mal todo mal todo mal vai ter que me revoca vai ter que me revoca vai ter que me revoca que a santidade seja o teu nome que a nossa é o teu reino seja feita a tua moda assim na terra como no céu como o nosso que cada dia nos da luz perdoa as nossas vidas assim como nós não nos deixe cair em editação para as livras do alto como o meu rei o meu rei a honra e a glória para todos sempre amém para nós que estás no céu seja o teu nome venha a nós ao teu rei seja feita a tua vontade mas que na terra como no céu o pão nosso que cada dia nos da luz perdoa as nossas vidas assim como nós mergulhamos aos nossos devedores não me deixe cair em editação para a gente que eu não me revoca glória a Deus glória a Deus eu tive um sonho há 15 dias atrás e vi um pastor e ele mandava para eu falar para ele o que eu estava sentindo e ali no sonho eu falava para ele eu nunca pensei em chegar nessa igreja mas do nada eu cheguei aqui e o que eu falei no sonho eu cheguei aqui aí o pastor me chamou para orar e a obreira botou a mão no pé de minha barriga a dor que eu estava sentindo no momento sumiu para a glória de Deus e eu creio que eu estou curada para a glória de Deus Pai e Filho e Espírito Santo você que deseja que nós oremos pelo problema que você deve estar passando na sua família ligue para o número 9986-0003 você envia a sua mensagem que nós estaremos levando o seu nome para o monte para poder orar por você e a sua família meu Deus e meu Pai nós te louvamos Senhor ao Deus pela tua presença te louvamos pelo poder sobrenatural da fé meu Pai te louvamos porque tu és um Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o teu poder que opera em nossas vidas e nesta hora Pai nós vamos estar pedindo pelas famílias Pai o objetivo desse programa meu Pai ó Deus na live da madrugada ó Deus na TV Aratu na TV Lins Vídeo ó Deus no Youtube no Instagram no Facebook na internet no WhatsApp ó Deus na rádio cadeia de rádio e TV a Cruzeiro da Bahia AM 590 é para teu nome ser glorificado é para a família serem restauradas meu Deus eu te peço agora levanta um exército assim como foi na vida de Eliseu a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 3 a partir do versículo 15 quando aquele jovem cantava a Bíblia diz que o poço que foi cavado mesmo sem vento mesmo sem nuvem mesmo sem chuva a água brotou da terra e ó Deus levanta homens e mulheres para ser semeador deste projeto é o primeiro pastor na televisão que não pede dinheiro para poder manter as obras sociais televisíveis na rádio na TV e na internet mas é o teu povo que tem que se levantar é o teu povo que Deus está levantando é o teu povo a oferta da viúva pobre nós determinamos agora pai levanta esse exército para me ajudar meu pai a pregar a tua palavra que salva que cura que liberta que batiza com o Espírito Santo eu te louvo e já te agradeço em nome do pai do filho e do Espírito Santo eu nasci para te abençoar eu nasci para te abençoar olha dentro dos meus olhos eu nasci para te abençoar e digam todos graças a Deus um minuto para te abençoar